Cuidado! Vou mandar o salve, vou mandar o salve. Vou mandar o salve do leite. Vocês querem conteúdo? Ai, Sasquite. O que você jogou em minha cara? Obrigado pelo gank. O que você jogou em minha cara, Sasquite? O que é isso? O que é isso, Richardson? Formigão, o que é isso? O que é isso, formigão? Papelão, né? Papelão, né? Papelão, né? Como é, cara? E fica isso aí agora. Agora é a parte chata, né? Agora é a parte chata, né? Vou ter que limpar agora. Valeu, paizão, pelo... Valeu, paizão. Olha o que tá sujo de leite. Tá o cheiro de leite. Mataram a vaca aqui, mano. Caralho, o que tá manchado aqui? Mano, nem vou limpar, porque senão vou tirar o cabo da internet. Puta que pariu. É salve do leite que vocês falam? Eu fico vendo os clipes, às vezes. Vocês são malucos. Caralho, olha o cheiro que tá aqui. Caralho, que pico. É, formigão. Sabe, arruma problema. Olha o cheiro que tá, meu irmão. Tá gelado a cadeirão. Tem leite na minha bunda. Ah, ele cobra 500 reais. Eu fiz de graça. Eu fiz de graça. Aí é foda. Porra, mano. O maior leite geladão na minha bunda agora. Puta que pariu. Ai, caralho. Tá um frio da... Moleque, deu um frio do caralho. Pô, tá mó frio, viado. Caralho. Minha fonte de renda é o Fazenda da Faixa. Eu não sabia, pô. Caralho. Caralho. Mole, leitadão. Minha cadeira. O que importa é o respeito. Não, mas deu ganho que, pô. 500 pessoas, já cada uma... Já contou como um real. Cada uma. Caralho, mano. Não, e meu nariz que tá gelado a ponta do nariz. Ó o que tá gelado. Caralho, meu irmão. Cheiro de leite do caralho. Vai tomar no cu. Ai, fomigão. Deixar o leite fora da geladeira e usar o de natado pra não ficar com cheiro de leite no quarto. Não, vou ter que abrir tudo aqui, mano. Vou ter que deixar o ventilador rodando. Caralho, mano. Tá... Não, cai... Meu PC, cara. Tá todo... Tá todo branco. Eu tô fudido, cara. A sorte que ele tá fechado. Se ele fosse o meu PC antigo e ficar aberto, ia cair leite dentro da placa de vídeo. Cara, tá um nojo. Isso aqui tá um nojo. Tá um nojo, cara. Em cima da placa de captura. Porra, tá... Caralho, mano. Em cima do HD externo. Caralho. Embaixo da cadeira, ó. Caralho, ó. Olha o que tá lambrecado de... Olha lá. Puta que... Tudo pelo conteúdo, mano. Caralho. Vou limpar depois. Caralho, que nojo. Foi mal, você é muito gostosa, velho. Caralho. Não aguentei. Já agulhei. Não, detalhe que ninguém pediu salve porra nenhuma. Eu que inventei essa porra, mano. Ninguém pediu nada. Eu que tirei da bunda. Tirei leite da bunda, literalmente. Quem vai querer? A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita! Quem vai querer?